Uma oportunidade para discutir saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. Esse foi o tema do primeiro encontro de bem-estar e qualidade de vida da UFPR, uma ação da Gerência de Promoção à Saúde do Servidor, órgão da Progep. O objetivo é unir servidores técnicos terceirizados, docentes e alunos para pensar em hábitos de vida mais saudáveis. O trabalho é um dos fatores da nossa vida. Então, as outras esferas que a gente tem na vida são compostas por saúde física, saúde mental, família, lazer. Então, a ideia é que esse evento trouxesse para as pessoas a importância de se pensar no equilíbrio em geral. Então, se eu me alimento bem, se eu faço algum tipo de atividade física, se eu me preocupo com a minha saúde mental, se eu faço meditação. Então, assim, são todos os temas que a gente procurou relacionar, tanto na palestra principal de manhã, quanto nas oficinas, que englobem vários aspectos da vida relacionados à saúde e bem-estar de maneira em geral. O evento se dividiu em palestras e atividades no período da manhã e em oficinas no período da tarde. Os temas eram os mais diversos, desde ginástica laboral até a influência das redes sociais na relação com o corpo e a saúde. Hoje cedo nós tivemos uma fala muito boa pela manhã, justamente falando da imposição da mídia em relação à imagem corporal, não só a imagem corporal, mas também ao que nós devemos fazer de escolhas alimentares. E isso é muito importante de estar discutindo isso. Hoje na nutrição a gente não fala mais em dieta, hoje a gente fala em realmente empoderamento dos indivíduos para que eles possam se alimentar, fazer escolhas saudáveis e conscientes. E que tal aprender sobre uma ciência que nasceu há mais de 5 mil anos na Índia? A nutrição Ayurveda é um dos temas das oficinas. A Ayurveda significa ciência da vida, ou seja, é uma ciência que nos ensina a viver de acordo com os ciclos da natureza e a interferência que eles têm na nossa saúde. Então é um método que te ensina a se alimentar, a ter um estilo de vida propício para respeitar esses ciclos, para então se manter em saúde. A oficina de Ayurveda reuniu servidores da UFPR em um dos anfiteatros da reitoria, que ficou lotado. Muitos professores, alunos e ex-alunos também participaram. É importante tanto para a nossa área, mas também para as outras pessoas, para elas entenderem mais da nutrição mesmo. Eu quero conhecer um pouco mais, entender também para poder explicar futuramente para os pacientes que querem saber da nutrição ayurvédica. Daí eu quero entender um pouquinho mais.